Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Nijeka na área para mais um vídeo Vejam aí o carro assassino Tentou matar-me Mas eu fugi da frente do cão Ficou ali a bater Pessoal Não é para isto que eu estou aqui Só estou simplesmente a mostrar aí As coisas que vão acontecendo aí Com esta Halloween Vejam Que eu estava aqui com meus amigos E apareceu aqui também este OVNI Mais um dos inventos Lá Junto à arena Encontrei também o estripador Mas bem pessoal Como eu estava a dizer Não é para isto que estamos aqui Este delitozinho aqui que eu estou trazendo É como a gente está passando aí O Calder Para qualquer traje Pode ser o Calder Também conseguem passar o colete de colete Ok Colete de lixeiro E esse tipo de colete assim Vejam aí meus amigos Ao mandarem um boé mísseis E aquilo parece ter uma barreira de proteção Aqui o meu amigo Bantibas A mostrar este carro aí Parecido com o nosso Mercedes aqui Parecido aí com o 190D Ok E ok pessoal Ok pessoal Vou estar trazendo aqui E como vocês estarem passando aí o cinturão Dos paramédicos Da segurança Ok Qualquer cinturão aí Para qualquer traje Ok Dá para passar também coletes Do lixeiro Ok A gente para isso vamos estar pondo este colete Colete que é um colete de transferência Que é o colete Colete Placa péssico Ok Colete de placa péssico Número 43 Aqui para mim Ok Vamos estar colocando este colete aí Ok pessoal E vamos estar Salvando aí no primeiro slot Ok Vou estar salvando aí no primeiro slot Vou gravar aí como bugar Ok Apertar quadrado Vou gravar ali naquele primeiro slot Está salvando aí Agora pessoal Se tiverem algum tipo de acessórios Brincos Ok Algum lugar assim retirem Venham em acessórios Vamos estar retirando tudo o que é acessórios Ok 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 Eu não tinha ali nada Portanto Não é preciso voltar a gravar Ok Não é preciso voltar a gravar Por que das formas Agora vamos aqui Dar uma certa para a direita Vamos em macacões Ok E em macacões vamos estar comprando aí um destes trajes aí Formigador O cientista Pode ser um qualquer daqueles ali Ok Que tenham máscara de gás Feito por que isso vamos sair da loja pessoal Se não tiverem a calça meia na canela castanha Tem aqui mesmo aqui em frente a mim neste serviço aqui da loja ok Como sacar ela Dá para a gente sacar Tem um vídeo aí no canal Que é um que está junto com o traje do Krampus Ok pessoal Chegando aqui na loja Aqui no Nos telescópicos ok A gente vai correr aí Mas acerta para a direita Vai dar uma bugada Ok A gente aperta a menina de interação E vamos pôr em cima do traje que nós salvamos Ok Colocamos aí o traje que nós salvamos E saímos do telescópico ok E já bugou aí a máscara de gás no traje Feito por isso vamos aqui para a próxima loja de armas ok Uma Harmonyation Entramos na Harmonyation ok Vamos estar salvando o traje Salvar no mesmo slot ok No primeiro slot Feito isso ok Vamos aí apertar o Options Vamos em GTA Online Ok Os serviços Os hogar serviços Esperiados pela Rockstar Missões E vamos estar aí no serviço pitónico ok Chegando aí no lobby A gente confirma aí as definições ok Confirmamos para jogar Vejam que já bugou o traje Já está todo bugado ok A gente agora vai salvar novamente Aportamos quadrado e vamos voltar a salvar no primeiro slot ok 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 está salvo Vamos apertar aí a seta para cima Vamos ao telefone quadrado x quadrado x Para estar saindo aí do serviço ok Agora pessoal vamos estar indo lá para o nosso apartamento ok A gente precisa ter aí o serviço da fleca ok Ou o pacífico e digo a fleca porque a fleca é mais fácil a gente está arranjando aí um amigo para nos ajudar ok Se tiver o pacífico vamos estar a precisar aí de 4 4 jogadores no mínimo ok Também tem uma missão aí que é tipo porco fardado ok Tenha ela adicionada aí nos favoritos Vou trazer aí mais um videozinho de um traje a seguir ok E vou estar pondo essa missão aí na descrição ok Vamos entrar em qualquer apartamento aí nosso ok Onde a gente tem aí o quadro da preliminar do serviço Pode ser a preliminar do curuma ok Como pode ser o golpe final pessoal ok A gente precisa ter aí essa missão ok Está dando aí a seta para a direita Está a aceder aí ao painel Vamos iniciar o serviço ok Aqui no lobby da missão a gente ali em traje Vamos deixar trajes salvos pelo jogador ok Vamos estar confirmando aí o primeiro painel E vamos estar vindo aí convidarem o nosso amigo ok Vamos convidar um amigo para estar nos ajudando Neste caso aqui vou fazer com a minha outra conta ok Tenho uma outra conta logada no TAPLAY Quando o nosso amigo entrar ok A gente segue aí em jogar Vou continuar ok Clicamos em jogar Vamos continuar Agora aqui pessoal vamos só dar uma seta para a direita ok Antes de iniciar o serviço Você já tem que pôr o traje base Que vão passar O traje O cinturão para o traje ok Foi o que eu fiz aqui Eu tinha o traje do paramédico Porque eu vou passar o cinto do paramédico para este traje ok A gente inicia o serviço Com o traje que a gente quer que transfira O cinturão ok pessoal Neste caso o cinturão ou o colete Se tiverem um com o colete e cinturão Vai transferir as duas coisas ok Chegando aqui fora pessoal Muito simples É levantar o telefone ok Quadrado X X Quadrado X Para confirmar Ok E vamos sair do serviço Vocês vejam que eu vou sair do serviço Estava com o traje que eu vou Estar colocando o cinturão ok E eu vou aparecer com o traje que eu pus no inicio Antes de iniciar a missão ok pessoal Vejam estou com o traje do paramédico Agora vou entrar ali Naquele revolter ok Pode ser um carro da NPC Qualquer carro ok Nem importa Vou entrar dentro do carro Vou apresentar aqui este motoclube Porque estou como motoclube ok Vou resistar-me como chefe do seguro-servo ok Tem que ser como chefe do seguro-servo Como motoclube não dá ok Venho em gerenciar estilo Estilo Uma seta para a direita Uma seta para a esquerda pessoal Ok Vamos apertar triângulo para sair do carro E pum Já está Cinturão ok Já passei o cinturão para trás Maneiro aí Agora pessoal O que é que eu vou estar fazendo Vou entrar no meu apartamento aí ok Vou Vou entrar no meu apartamento Vou Aqui Onde é que a gente É o nosso guarda-roupa Antes de ir ao guarda-roupa Eu já vou Em estilo Ok Vou aqui no inventário Colete E vou Colocar ali Para exibir O colete Balístico ok Vocês podem pôr no cinza Podem pôr o preto Acá vou pôr o preto Acho que fica melhor Com este tipo de traje Ok E agora sim Vou estar salvando Pessoal Isso podem pôr depois Uma máscara Um capacete Luvas Ok Podiam ter logo no início Também aqui Quando puse o colete Podia ter posto Uma blusa de serviço Também ia ficar muito mais Topo o traje Ok Mas mais tarde Vou estar trazendo uns trajinhos Espero que tenham gostado Do vídeo Um abraço A todos vocês E até ao próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau